Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou aprontando. Olha só, gente, vocês estão vendo ali? Ali, gente, são os meus mescladinhos verde, tá? Em tons de verde. Só tenho aquilo ali, gente. Estou bem pobrinha aqui de mescladinho verde. Ou melhor, eu estava, porque olha só, gente, virando para cá, vocês estão vendo ali? Aquele embrulho ali? Gente, eu fiz uma comprinha, foi a minha primeira comprinha de 2024. Tomara que seja aí a primeira de muitas comprinhas. E ali dentro, eu pedi mesclado verde. Então, eu vou mostrar para vocês. Não vai ser nesse vídeo, tá? Esse vídeo aqui de hoje. Não vai ser essa comprinha aí. Eu só estou mostrando que chegou no dia de hoje, dia 17 de janeiro. Mas eu ainda não abri, tá? Direitinho ali. Porque eu estou aqui, né? No ateliê, aprontando, fazendo as minhas produções, gravando videoaula. Já, já eu vou para o culto. Então, não vou ter tempo de abrir esse embrulho, tá? E dar toda a atenção que ele merece, né? Mostrando aí os detalhes das cores, tudo mais. Então, resolvi não abrir. Vai ficar para o outro dia. Mas eu quero mostrar para vocês o que já estava na minha cabeça desde ontem, eu pensando em fazer. E, gente, eu resolvi fazer. Olha para cá. Aqui, eu tenho um fio, ele é verão, da Círculo, tá? É uma coleção aí, verão. É uma edição limitada, né? E eu comprei esse fio aqui já faz algum tempo para estar fazendo biquinho em pano de prato. Só que eu quase não faço, né? Não é que eu nunca faço, mas eu quase não faço. E ele tá ali, fica sempre olhando para mim, eu olhando para ele. E eu pensei assim, eu vou fazer uma mescla de verde. Lógico, né? Ainda que tenha chegado hoje ali, não tem problema algum. Gente, ó, estou aqui acompanhando o vídeo, vi verde crochê, tá? A amiga ali tá mostrando os barbantes, tudo mais. Eu amo ver vídeo assim, tá? Beijo, então, amiga. E aí, olha só o que eu tô aprontando, gente. Peguei essa cor neon, verde neon. Peguei esse barbante aqui. Não é barbante, né? É um fio fino. Eu não me recordo a marca que ele é, não sei. Não prefiro nem falar, porque eu não vou lembrar. E aqui no chão, gente, olha só. Tem esse aqui, que ele já está enrolado nesse novelo aqui, mas ele não era assim, não, tá? Ele era um... Na verdade, ele tá enrolado no cone, mas ele era um novelo assim, tá? E aí, deixa eu me ajeitar aqui de volta. O que é que eu estou fazendo, gente? Eu estou novelando. Olha aqui. Então, eu juntei cinco pontas, porque eu havia colocado duas desse neon aqui e eu achei que ficou muito grosseiro. E assim, ó, tá dando aqui uma mescla bacana, com cinco pontas. Eu vou continuar aqui, não tem como eu novelar segurando, né, o celular. Então, eu vou continuar aqui novelando e vou entregar esse vídeo pra vocês, mostrando a qualidade, o resultado desse mescladinho que eu estou aqui inventando, né? Formando. Então, eu vou pegar um... No final desse vídeo, né? Vocês vão ver aí o resultado. Eu vou pegar um squarezinho, bem bonitinho, e vou passar o verdinho. Exatamente esse verdinho aqui, pra ver se vocês aprovam ou não. E também pra deixar de dica, né, gente? Se vocês estiverem aí na falta de mesclado, seja ele verde, ou seja ele em qualquer outra tonalidade, vocês tendo aí linha fina, dá pra você unir vários fios, tá? E fazer o seu próprio mescladinho. Vai ser uma cor única, só você vai ter, né? Igual o seu ninguém mais vai ter. Vai ser muito difícil ter uma outra pessoa que vai casar aí exatamente os mesmos fios que você. Então, o seu mescladinho vai ser único. E, gente, eu já faço isso já há algum tempo, tá? Não é sempre, mas já faz algum tempo, já que eu aprendi a fazer isso. Eu nem tinha essa noveladora aqui. A primeira vez que eu fiz, eu fiz uma bolinha mesmo, tá? Então, assim, não é porque eu tenho a noveladora que eu estou fazendo. Eu já fazia antes. Mas, claro, a noveladora, né, ela facilita o meu trabalho aqui, tá? Então, eu vou finalizar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Oi! Então, gente, olha só. Aqui já é o dia seguinte, tá? Eu ontem fiz aqui alguns mescladinhos, mas deixei aqui, ó, desse jeitinho pra tá terminando e mostrando aí o resultado pra vocês, tá? Então, como eu disse que eu fiz, né, olha só, tá? Eu fiz praticamente dois desse aqui, só que o outro era menor, tá? Ficou menorzinho e eu já utilizei ele, tá? Já utilizei. O que sobrou, deixa eu pegar aqui, ó, cadê, gente? Ó, tá aqui, tá? E aí eu não vou emendar, não, pra poder não ficar com nó, né? Já são muitos fininhos, muitos fiozinhos aqui. Então, pra não ter nó, eu vou deixar esse aqui reservado ali na minha caixinha. E como eu sempre uso pedacinhos de fio pra tá prendendo os tapetes, as bases, os squads, então eu vou usar esses fiozinhos aqui, tá? E aí, então, já já eu mostro quanto que pesou essa mescla aqui, ó, maravilhosa. Linda, né, gente? Ó, deixa eu tirar uma foto aqui. E aí, aqui eu já estou, gente, deixa eu me ajeitar aqui, eu já estou aqui na minha segunda mescla e nessa mescla aqui, deixa eu pegar. Eu estou utilizando o finalzinho aqui desse verde abacate, o final desse verde neon e eu peguei esse verde água, aí, ó, tá? Talvez esteja parecendo um azul, né? Mas é verde água, tá? E aí, ó, eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês quanto que me rendeu. Então, vamos continuar aqui. Eu tenho que fazer bem devagar, gente, porque toda hora, é... Embola, né? Eu tô com o ventilador aqui ligado? E... Embola, ó, ó. Mas o processo é esse, ó. Eu vou segurando, vou liberando mais fios e vou novelando, tá? Eu vou terminar e já já eu mostro aqui, ó. Calma aí. Então, gente, já voltei aqui com o resultado, né? Então, vamos ver como que... O que sobrou primeiro, né? O cone, onde estava lá o verde abacate, eu consegui aí zerar, eu finalizei, tá? Graças a Deus. O verde neon me sobrou, tá? Esse tanto aqui. E eu não vou utilizar esse e esse daqui, ó. Não vou utilizar pra fazer novos mescladinhos. Eu vou deixar esse fio pra eu prender as bases. Eu gosto bastante de ir prendendo as bases, sabe? Quando eu termino as bases, gente, ó. Eu gosto de prender assim, ó. Pra deixar ela já organizada. Então, eu vou usar esses fios aqui mais finos, tá? E me sobrou aqui esse tanto desse verde água. Vou devolver ele aqui pra prateleira, né? Dos fios finos. E é isso. Esse aqui não. Esse aqui vai ficar guardadinho ali. E aí, gente, olha só. A minha primeira mescla, olha como que ela ficou, tá? Eu tenho aqui de mesclinha feita, né? Em casa. 154 gramas. Bacana, né, gente? Gente, um novelinho de mesclado vem com 200 gramas. Acho que é isso, né? Então, 154 gramas é uma boa coisa, né? Uma boa quantidade. E visto que é ganho aqui de todo jeito. Porque esses fios aqui, eles estavam ali só o quê? Pegando pó, né? Na prateleira faz tempo que eu não faço biquinho, barradinho em panos de prato. E então, bora botar pra rolo, né? Se por ventura eu venha fazer biquinhos novamente esse ano, eu compro novos fios. Não tem problema algum, tá? Então, olha só. E aí, como eu disse, eu fiz dois rolinhos desse, né? O outro era menorzinho. Devia ter aí umas 100 gramas, 110 gramas. Eu não pesei, tá, gente? Mas eu vou mostrar aí o que eu já fiz com ele. A minha segunda mescla ficou desse jeito aqui, tá? Que ali, ó, tem verde bandeira, né? E aqui não tem o verde bandeira. Por isso que ficou mais clarinho. E aí entrou o verde água aqui, tá? Por isso tá umas cores aí mais claras. Ó, 182 gramas. Bastante coisa, né? Então, se eu juntar aqui os dois, 336 gramas de mesclados feito em casa, gente. Olha, muito bom, né? Você já pensou aí em fazer o seu mesclado, gente? Não precisa ser só verdinho. Você pode unir aí os fios finos que você tem, que dá bom, tá? Dá um resultado bacana. O que eu recomendo pra vocês é não precisa colocar a quantidade de fio que eu coloquei aqui. Eu coloquei pra esse daqui 5 fios, tá? Nós podemos ver aqui, ó, 5 fios. Então, ó, tá vendo aqui? 5 fios. Porém, gente, depois que eu já tinha feito, né? É que eu fui analisar. Esse verde... Esse verde abacate aqui, se eu desenrolar ele, ó, ele tem várias perninhas. Nem são duas, ó. São várias. São quatro. Bem fininha. Esse verde neon... Deixa eu ver quantas perninhas tem. Acho que é isso também, tá? Ó. 5 perninhas. Bem fininhas, tá? Não é a perninha igual de barbante, né? É mais fina. E esse verde... Esse verde bandeira tem duas. Então, eu, na verdade, tinha pensado a partir do verde bandeira, que tem duas perninhas. Então, eu não precisaria ter pego aqui, ó, 5 fios, tá? Se eu tivesse escolhido aqui 3, a minha mescla, ela ia ficar mais... Mais delicada. Ela ia ficar mais fininha, tá? Mas, gente, não deu ruim. Só é mais dificultoso na hora de você laçar todos esses fios aqui pra você crochetar. Então, a minha dica é... Use uma quantidade menor de fio. Se você for usar, por exemplo, fio Anne, né? De repente, você tem fio Anne aí. O fio Anne, ele já tem duas perninhas. Então, você usando três fios, já vai dar seis, né? Vai corresponder seis fios mais finos, tá? Então, já vai ficar bom pra você. Enfim, acredito que não tenha ficado dúvida ali, né? Agora, vamos ao resultado. Então, olha só. Com a outra mestra, né? O outro novelinho que eu fiz... Gente, isso aqui é cola, tá? Eu já fiz, ó. Olha aqui. Esse... Passei já esse verdinho nessas bases que eu já tinha pronta. Pronto, né? Ó, então, eu já fiz aqui. E olha, gente, como que ele ficou bem grosso, tá? Bem grosso. Por isso que eu tô falando. Se você fizer com menos quantidade aí de fios, né? As linhas finas, vai ficar melhor, tá? E aí, eu fiz, tá? E você tem que tomar cuidado na hora de você laçar, pra você não deixar aí uma perninha pra trás, né? E também fiz esse. Só que aí esse, olha o que eu fiz. É com a mesma... Com o mesmo novelinho, tá? Me rendeu isso aqui, ó. Quatro escoézinhos. Olha que lindinho, ó. Quatro escoézinhos. E um kit aqui, ó. Dois bases fáceis pra tapetes e a tampa pro vaso. Então, vai me render aqui o quê? Um joguinho de banheiro e mais aqui um parzinho de tapete. Olha que lindo, gente. Isso com os fios que eu tinha aqui, né? Meio que empatado ali. Aí, como eu já tinha feito esse daqui e eu vi que ficou bem grosso, então, pra esses escoézinhos aqui, eu ao invés de colocar aqui, ó, onde a gente costuma colocar três pontos altos, né? O lequezinho com três pontos altos, duas correntes mais três pontos altos, eu coloquei com dois e ainda assim ficou grandinho, ó, tá? E aí, esse escoézinho aqui, ele pesou 11 gramas, tá? 12 gramas, ó lá. Por quê? Porque tem mais fios, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um escoézinho com barbante, com, no caso, a mescla ou barbante. Deixa eu abrir esse daqui, gente. Já tá casadinha aqui pra um parzinho avulso, mas eu tiro, depois eu amarro novamente, só pra gente pesar. Então, ó, com um escoézinho assim, né, feito com barbante, ó, 9 gramas. E com o fio que eu produzi aqui, 12 gramas. Mas é lucro, né? Porque essa mescla, ela estava aqui empatada, esses fios, na verdade, nem era mescla, né? No tamanho, gente, não fica assim muito diferente não, olha só, tá? Mas no peso, sim, se torna mais pesadinho. Mas tá bom, eu acho que eu lucrei bastante fazendo essa mescla de verde. Se vocês gostarem dessa dica, deixa aí no comentário, tá? Comente aí se você já fez. Não é a primeira vez, tá? Que eu faço, eu já falei aqui. Não é a primeira vez. E já fiz coloridos, né? Não somente verde. Mas é uma boa proposta, né? Talvez você não esteja enfrentando alguma dificuldade aí, ou de achar o fio, ou de comprar mesmo, né? Às vezes, né? Tá sem posses. Então, você pode tá inventando aí o seu mescladinho, unindo os fios que você já tem em casa. E dessa forma aqui, gente, vê só. Vejam aí, se ele não ficou bem parecido com esse daqui. Olha isso. Até a tonalidade, né? Essa tonalidade aqui, ela é mais fechada. Mas o resultado final não lembra bastante os fios fantasia. Ficou bem legal, né? O que vocês acharam aí? Dá pra fazer de várias cores, como eu falei, tá? Então, é isso, gente. Vim compartilhar com vocês essa dica, né? Eu acho que é uma dica boa. E dica boa, ela precisa ser compartilhada. Então, eu vim compartilhar com vocês, tá? Beijos. Fiquem todos com Deus. E não esqueça aí, se inscreva no canal, né, gente? Tchau, tchau. 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 Tchau.